É costume, em famílias Rabazubavit, que o bar mitzvando recite o mamar chassídico. O mamar é tradicionalmente precedido por uma melodia chassídica conhecida por unígum do mamar. O mamar foi ensinado pelo Rebbe Maharash e recitado pela primeira vez pelo seu filho Rebbe Rashad no dia de seu bar mitzvah. Como também foi um dos mamarim recitados publicamente pelo Rebbe anterior no dia de seu bar mitzvah. Decorei o mamar, como de costume, em hebraico, mas para deixar o seu entendimento mais fácil, darei aqui um breve resumo. Sobre o versículo dos Salmos, é trazido o Midrash relatado por Abel Ezer sobre uma dúvida por parte do povo de como conciliar a vontade de estudar a Torá com a necessidade de buscar sustento. O povo judeu disse a Deus, desejamos estudar a Torá dia e noite, mas não temos tempo suficiente. Hashem respondeu, cumpra a mitzvah de Tefilim e eu considerarei como estivessem estudado dia e noite. Essa resposta combina com o versículo que fala sobre Tefilim. Agora a pergunta óbvia é, como a mitzvah de Tefilim pode substituir o estudo da Torá? E se ambas atingem o mesmo propósito espiritual, qual é a conexão entre elas? O Rebio começa a sua explicação da seguinte maneira. Ele diz suas palavras a Jacob, seus estatutos e suas ordens a Israel. Sobre esse versículo, o Midrash comenta. Há aqueles que dão ordem aos outros, mas eles mesmos não cumprem, são hipócritas. Deus, no entanto, ordena aos outros o que ele mesmo cumpre. Como o versículo declara, ele diz suas palavras a Jacob, seus estatutos e suas ordens a Israel. Em outras palavras, Deus é completo em todos os aspectos. E hipocrisia não faz parte de suas qualidades. Desse modo, no momento que nós cumprimos suas vontades, causamos com que ele também realize a mesma mitzvah. Portanto, quando colocamos o Tefilim, isso faz com que Hashem também coloque o Tefilim. Com o nosso Tefilim, proclamamos a unicidade de Deus, conforme constam os pergaminhos. E afinal, o que está escrito no Tefilim de Hashem? Diz o Talmud, Sendo assim, quando Deus se reveste de Tefilim, o status do povo judeu é elevado. Para entender melhor o esplendor do povo judeu como resultado da colocação do Tefilim por parte de Deus, Ureb apresenta uma visão filosófica sobre a relação da criação com o Criador. Essencialmente, Deus é infinitamente maior que suas criaturas. Logo, por este aspecto, não há sequer a atenção dele com os detalhes e ações nesse mundo, Sejam elas boas ou más, nossas atitudes são insignificantes perante sua magnitude. Este raciocínio fica evidente atualmente na época da Galut, quando sua presença no mundo não é palpável e a sensação é como se o mundo estivesse sendo regido no estado de sono, sem controle, onde o que é importante se torna maleável e muitas vezes esquecido. E é por isso que oramos para Deus que desperte e nos enxergue como seu povo querido. Conseguimos chamar a atenção de Hashem quando estudamos Torá e nos comportamos como seu povo. Assim como uma lupa melhora e amplia a imagem do objeto, o estudo da Torá aumenta e embeleza a estatura do povo judeu aos olhos do Todo-Poderoso. Hashem nos enxerga nesse imenso universo. Este segredo, único do nosso povo, está indicado no louvor que consta no Tfilim de Hashem. Quando Hashem coloca o Tfilim, isso nos dá energia para continuar buscando essa conexão. O Rebbe começa a explicar no segundo capítulo Por que a Torá tem este poder especial que só através dela é possível trazer Hashem para este mundo? Está escrito no Midrath Isso obviamente não se refere à precedência cronológica. Significa que a origem da Torá reflete um nível mais elevado de divindade que a origem da criação do mundo. O Zohar explica que a criação do mundo surgiu dos seis atributos emocionais de Deus. Em contraste, a Torá precedeu o mundo, já que está enraizada em um nível muito mais elevado que deriva do intelecto divino. Isso explica a superioridade do estudo da Torá sobre outras mitzvot, pois a Torá está enraizada no intelecto de Deus. Ao estudar a Torá, a pessoa permite que esse nível superior de intelecto divino penetre em nosso mundo. Ao colocar o Tfilim, conectamos nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. E quando Hashem coloca seus Tfilim espirituais, ocorre um impacto semelhante ao impacto do estudo constante da Torá, atraindo o intelecto de Deus para suas emoções para este mundo. Agora, o verdadeiro desejo do judeu é estudar a Torá o dia todo. Mas uma vez que não podemos estudar o tempo todo, Deus nos disse, coloque o Tfilim e acesse esta luz similar que somente o estudo da Torá pode acessar. A celebração deste dia. Uma criança menor de 13 anos de idade não tem seu intelecto devidamente amadurecido e, por isso, não consegue causar o impacto de trazer a luz divina elevada para este mundo. Somente um Eudia a partir dos 13 anos que coloca o Tfilim é que pode dar o início do processo de trazer esta luz divina tão elevada para este mundo físico. E esse é um dos motivos da celebração do Bar Mitzvah. Lembre-se, nada pode substituir totalmente o estudo da Torá. Então, quando você tiver um tempo, dedique-se para se conectar com a sabedoria divina e acesse níveis nunca imaginados. homens e meninos, se vocês ainda não colocaram Tfilim hoje, coloque em honra do meu Bar Mitzvah. e também se vocês acharem tentando ver se conectar com a sabedoria divina e acesse níveis. E aí 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 Obrigado.